Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa certeza da presença do Senhor que eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1 e versículo 10 a 15, que vai nos falar assim. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. E graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seus nomes duram através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje a igreja celebra São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria. É interessante, né? Os pais de Nossa Senhora. Um casal simples que tem Maria para ser a mãe do Salvador. E a igreja celebra esses dois santos. Esse casal que se entregou para o Senhor, deu a sua vida também para o Senhor. E são pais da nossa mãe, Maria. E aí, essa palavra de Eclesiástico, ela vem nos falar dos elogios para homens famosos. Nossos antepassados através das gerações. Se nós olharmos no Antigo Testamento, quantos homens, quantos nomes importantes a gente vê que vêm gerações e gerações. E sempre vai ser falado, né? O Deus de Moisés, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Vai falar do Deus de Salomão e as suas descendências, os seus filhos. E aí vem de geração em geração. E esses nomes são relembrados, lembrados e relembrados com alegria pelo Senhor. Pela palavra de Deus. Para quê? Para dar importância a pessoas que se entregaram. Pessoas, meus irmãos, humanamente falando, tiveram as nossas mesmas franquezas que eu e você temos. Pessoas que sofreram. Pessoas que foram perseguidas. Pessoas que tiveram, digamos assim, na vida, aqui nessa terra, muitas lutas. Mas eles foram homens que foram fiéis ao chamado de Deus. Assim como São Joaquim e Santa Ana. Um homem e uma mulher que foi fiel ao chamado de Deus. E o que essa palavra de Deus hoje quer falar para mim e para você? Simples. Que nós também somos parte dessa história. Que nós também podemos fazer parte dessa história. Desde que nós nos entregamos ao Senhor. Desde que nós também desejamos como eles desejaram. Ser de Deus. Fazer a vontade de Deus. Não se importar com o que o mundo queria que eles fizessem. Não se importar com a maneira que o mundo queria que eles fossem. As situações da vida que eles andavam. Quantas situações eles tiveram para dizer não a Deus. E eles foram firmes. E eles acreditaram no projeto de Deus. Eles acreditaram na presença de Deus. Eles acreditaram numa promessa. Promessa de salvação. Eles cumpriram ordens. Eles fizeram da época deles. Aqueles momentos de dificuldades. Momentos de vitórias em Deus. Quantos dos nossos antepassados. Quantos que nós olhamos dentro da palavra de Deus na Bíblia. Que a gente vê a vitória de Deus na vida deles. Daniel. Na cova dos leões. Quantos homens que foram julgados. Quantos homens que foram criticados. Abandonados. Por causa do nome de Deus. E são lembrados. Meus irmãos. Se eu e você olharmos a nossa vida hoje. Da maneira que nós andamos. Como nós vivemos. E a gente sabe que nós vamos passar. Daqui uns dias a gente não vai estar mais nessa terra. Porque tudo aqui vai passar. Eu e você vamos passar. E o que vai ficar de nós. É o que nós vamos deixar do nosso amor a Deus. Daquilo que nós plantamos do amor. Daquilo que nós plantamos quando nós buscamos do alto. Para viver aqui na terra. Assim nós vamos ser lembrados. Se nós fizermos a vontade do Senhor. E hoje é um dia propício para nós lembrarmos da nossa vida. E olharmos para a nossa vida. E pensarmos. Quando a gente não estiver mais aqui. E como vão falar de nós. Ou o que falarão de nós. Como falarão de nós. Lembrarão de nós de que maneira. Com elogios. Né? Ou não. Lembrarão de nós como homens e mulheres que se dedicaram ao Senhor. Ou não. Homens e mulheres que estão no céu. Ou não. Sabe? É muito interessante isso. A gente quando a gente está ali. Né? Num velório. Num lugar onde a gente vê choro. Né? A gente pode observar. Quando a pessoa é uma pessoa de Deus. Paira aquela paz. Paira o amor. Mesmo no sofrimento. Mas aquela pessoa está em Deus. Aquela pessoa está em paz. E hoje nós somos chamados. A olhar para a nossa vida. E questionar. Como eu estou andando. Eu serei lembrada. Como uma filha de Deus. Amada. Mas que fez a vontade do Senhor. Uma pessoa que. Vai deixar para os seus filhos. Para os seus netos. Um nome. Um nome de amor. Aquele. É filho. Daquela pessoa que serviu o Senhor. Aquele é neto. O que que nós vamos deixar para os nossos. Como herança. Né? As vezes a gente fica preocupado muito. Em deixar bens materiais. As vezes a gente fica muito preocupado. Em deixar a pessoa sem dívidas. As vezes a gente fica muito preocupado. Em deixar a pessoa. Né? Numas condições financeiras. Meus irmãos. Muito mais do que isso. Nós precisamos deixar a palavra de Deus. Para essas pessoas. Muito mais do que isso. Nós temos que apresentar o amor de Deus. A essas pessoas. Muito mais do que isso. Nós temos que deixar. Falado aqui na terra. Deixar como um selo nosso. O amor de Deus. Que foi derramado em nossas vidas. E que valeu a pena viver por Deus. E com Deus. Para que o dia que nós. Fossemos embora. Que nós iremos embora. Aqueles que ficarem. Vão se lembrar. Que nós somos de Deus. É isso que nós precisamos plantar aqui na terra. Plantar essa semente da palavra do Senhor. Plantar a semente do amor que vem do céu. Plantar o céu aqui na terra todos os dias. Dentro da nossa casa. Lá na nossa família. Lá nas nossas lutas na comunidade. Lá no nosso trabalho. Na faculdade. Aonde nós estivermos. Plantar o amor que vem do Senhor. E este amor vai transformando a nossa vida. O nosso coração. A nossa alma. A nossa inteligência. Para que? Para que a partir do momento que nós somos transformados. Nós também poderemos receber esses elogios. Por que? Porque nós fizemos a vontade de Deus. Porque somos bons? Não meus irmãos. Porque Deus é misericordioso. Porque somos melhores? Não meus irmãos. Porque Deus é o Deus da misericórdia. Deus é aquele que olhou para nós. Deus é aquele que nos tirou do pecado. Deus é aquele que nos tirou da morte. E nos trouxe para a vida. E nos trouxe uma nova chance. E esse Deus, quando Ele é exaltado por nós. Por cada um de nós. Deus não nos abandona. E não esquece de nós. Meus irmãos. Como nós estamos? O que nós estamos fazendo? O que nós vamos deixar nessa terra? O que nós estamos plantando? O que nós estamos plantando? Muitas vezes a gente não vai colher os frutos em vida. Mas o que nós estamos plantando? Se eu estou plantando o amor. Um dia eu vou colher amor. Mas se eu estou plantando o ódio. Um dia eu vou colher o ódio. O Senhor hoje nos chama a plantar. Plantar nessa geração. O amor de Deus. Que só vem dele. Para a honra e glória dele. Porque é através disso, meus irmãos. Que tudo na nossa vida é transformado. Que o seu coração possa hoje ter esse desejo de ser de Deus nessa geração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.